A ação do bandido que atirou em um passageiro dentro do Transcall, ele retira a arma da mochila e faz ameaças. Irritado porque o jovem deixou o celular cair, o criminoso atirou na cabeça da vítima. Natal de furtos no comércio, o casal flagrado nas imagens deu um prejuízo de mais de mil reais à loja de perfumes. O protesto complica o trânsito em Vila Velha, os manifestantes reclamam da redução no número de vagas para o transporte escolar. Promatri fecha as portas mais uma vez, médicos reclamam de atraso nos salários e novos atendimentos foram suspensos. Bandidos quebram viatura policial a pedradas, tudo para salvar um traficante que tentou recuperar a droga apreendida em Cobir, Vila Velha. A aplicativo vai facilitar contato com a polícia rodoviária. É mais uma ferramenta para inibir o alto índice de acidentes nas estradas. Novas vagas de rotativo na capital e a partir do ano que vem, um aplicativo vai aceitar pagamentos em débito ou crédito. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. As imagens da ação do bandido que atirou em um passageiro dentro do transcol. A vítima ficou nervosa, deixou o celular cair. Quando pegou para entregar ao criminoso, foi atingido pelo disparo. O suspeito entra no ônibus junto a um grupo de pessoas. Propositalmente, ele fica para trás e já sobe anunciando o assalto ao motorista, que é obrigado a reduzir a velocidade do veículo. Repare que os passageiros passam a roleta sem perceber que se tratava de um assalto. Da mochila, o criminoso retira uma arma, uma submetralhadora bem semelhante a essa. Ele ordena que o cobrador libere o acesso à parte de trás do veículo e dá início ao arrastão. Imediatamente, ele já vai saqueando os passageiros que estão nas primeiras poltronas, indo em direção ao fundo do ônibus, sempre com a arma em punho. No final do coletivo, ele aborda a vítima. O elemento pede para que a vítima pegue um celular que caiu no chão. Nesse momento, provavelmente, a vítima deve ter ficado nervosa e deixado o celular cair novamente. E foi quando o infratul efetua um disparo que acerta na região da cabeça dessa vítima. Desde o dia do crime, o policiamento na região do bairro Nova Carapina 1, na Serra, foi intensificado. A polícia acredita que a divulgação dessas imagens contribua com as investigações e agilize o processo de identificação do bandido. O delegado que comanda as investigações acredita que o assaltante seja morador de Nova Carapina 1, na Serra, ou viva nas proximidades. 41 assaltos a coletivos foram registrados esse mês em toda a Grande Vitória. De sexta a domingo, 236 ônibus passaram por abordagens policiais que foram intensificadas devido ao período de verão. Inclusive no trecho onde esse caso aconteceu. A polícia militar, desde a metade do ano, já vem intensificando as abordagens. Mas no último mês, sendo mais preciso, intensificou-se ainda mais. Praticamente quase dobrou. Inclusive, nesse mesmo final de semana, foi realizada a abordagem nesse trecho, exatamente nesse trecho. Entre o posto BKR e mais ou menos o campinho da Serra, que é considerado pela polícia militar como local de significância no que se refere à quantidade de roubo a transporte coletivo no município de Serra. E ao saber que o filho havia sido socorrido, a mãe foi direto para o hospital. A família pede justiça. A notícia que estampa o jornal de hoje foi recebida pela mãe da vítima na noite de sábado. Desespero é a palavra que define o estado da auxiliar de serviços gerais ao saber que o filho, de apenas 20 anos, tomou um tiro na cabeça durante um assalto. Entrei em desespero. Me mataram o meu filho. Nisso eu consegui ligar para o número dele. Aí um dos colegas estava com ele, pegou e atendeu. Eu perguntei. Aí ele pegou e falou. Infelizmente aconteceu isso, o assalto de ônibus, o cara foi e atirou na cabeça dele. Familiares estão tão abalados quanto revoltados com a violência gratuita da qual o ajudante de pedreiro foi vítima. Está revoltado, né? Está, é tipo assim, uma coisa que, não sei, é assustado. Nós queremos ter um resultado, ver isso aí, né, para tomar uma solução, né, porque a segurança dentro dos ônibus hoje está difícil. O crime aconteceu na noite de sábado dentro de um ônibus da linha 865 que seguia do bairro Santo Antônio para o terminal de Laranjeiras na Serra. O jovem foi baleado na cabeça durante um assalto. De acordo com testemunhas, o criminoso, armado com o que aparentava ser uma submetralhadora, se irritou com a vítima durante o arrastão. O rapaz estava sentado na parte de trás do ônibus. O criminoso estava sozinho. Ao chegar aqui, ele mandou que a vítima pegasse o celular que estava no chão. Ao entregar para ele, o criminoso se irritou e simplesmente apertou o gatilho. O jovem que passou por uma cirurgia na cabeça continua internado neste hospital em coma induzido. O estado de saúde é estável, mas de acordo com os médicos, existe a possibilidade de que ele perca os movimentos do lado direito do corpo, comandados pela parte afetada no cérebro. Eu só consigo ver a imagem do menino na cabeça. Eles estão fazendo o possível ali para melhorar o meu filho. Eles estão confiantes, entendeu? Como eles falaram, foi um milagre de Deus que aconteceu na vida do meu filho. porque ele está vivo. Usuários do sistema Transcall contabilizam pelo menos três assaltos só neste fim de semana, neste trecho que compreende o bairro Nova Carapina, aqui na Serra. Todos eles praticamente no mesmo horário em que a vítima foi baleada no sábado. Existe a suspeita de que o criminoso, que ainda não foi preso, esteja cometendo esses assaltos. A prima da vítima que mora no bairro diz que o trecho é perigoso e que os assaltos são constantes. Quem depende do transporte público tem medo. Praticamente a semana toda ele vem fazendo esse arrastão nos ônibus, entendeu? É, amedotando todo mundo, as pessoas estão com medo de andar de ônibus. Eu tenho medo. Você sai de casa e não sabe se você volta. Segundo a família, o jovem passou por outra cirurgia e está na UTI. O GV Bus informou que está à disposição da polícia e quem tiver alguma informação do suspeito, ligue 181. Em Viana, uma história trágica. A jovem de 19 anos foi estuprada, conseguiu tomar a arma e matar o agressor. O crime aconteceu numa casa em Viana. A jovem foi até o local comprar uma arma, que seria usada para se defender das ameaças do ex-companheiro. O dono do revólver, Francisco Campos, levou a mulher até o quintal, onde aconteceu o estupro. Ela entrou em luta corporal com Francisco, tomou a arma e atirou. Depois de atingi-lo, ainda o golpeou com facadas e marteladas. A jovem fugiu e hoje procurou a delegacia. Como confessou o assassinato, ela vai responder o inquérito em liberdade. Maternidade Promatri fecha as portas pela terceira vez esse ano. O recado está na porta da Promatri em Vitória. Maternidade fechada por falta de pagamento aos médicos. Esta é a terceira paralisação de médicos da Promatri somente em 2015. E o motivo é sempre o mesmo. Falta de pagamento. De acordo com a administração, a verba federal, que deveria ser repassada para o pagamento dos profissionais, não está chegando em dia. Desde a mudança de governo, que vem se atrasando. O governo atual procurou atualizar. A parte dele já está atualizada. Mas essa parte é insuficiente para que a Promatri se mantenha em dia com o pagamento dos funcionários e dos médicos. Com esse adiamento do pagamento, a gente não sabe quando vai ser feito, não teve como pagar os médicos. Durante todo o dia, apenas pacientes que já estavam internados na maternidade não deixaram de ser atendidos. Um hospital grande desse tem bastante valorização. O Ministério da Saúde informou que o repasse foi feito desde sexta-feira. O dinheiro vai para a Prefeitura de Vitória, que viabiliza o envio. O valor dos salários em atraso ultrapassa um milhão de reais. Protesto no trânsito de Vila Velha. O motivo foi a redução no número de vagas para estacionamento de transporte escolar. A Avenida Santa Leopoldina, em Coqueral de Itaparica, Vila Velha, ficou pequena para tantos veículos. A pista foi ocupada por ônibus e vans escolares. A manifestação foi contra um projeto de lei que reduz o número de vagas de estacionamento reservadas para o transporte escolar. Nós entendemos que o município de Vila Velha seria prejudicado, que geraria insegurança não só para o transporte escolar, mas em especial para a criança. A nossa dificuldade é muito grande, porque quando a gente chega a fazer a fila dupla, a guarda municipal está vindo em peso e eles não querem nem saber. Eles estão mesmo pegando e multando a gente. O maior bem que você tem é seu filho. Cadê a segurança do teu filho? Pelo menos 50 trabalhadores participaram do protesto. Eles percorreram várias ruas de Vila Velha e pararam em frente à prefeitura, onde reclamaram que estão sendo prejudicados com o projeto de lei. A gente está tendo muita dificuldade na porta das escolas, até mesmo para a gente poder estar deixando as crianças. Nossa, a gente que trabalha com transporte escolar, infelizmente está bem complicado. A prefeitura de Vila Velha informou que a partir do ano que vem, começa a implantação de 100 novas áreas para embarque e desembarque perto das escolas. Já começou a operação para reduzir o número de mortes nas estradas federais de todo o país. Aqui no estado, um aplicativo de celular vai facilitar o contato com a polícia. Na central da Polícia Rodoviária Federal, a equipe recebe as mensagens via WhatsApp. É através da conversa que dúvidas são esclarecidas rapidamente, em tempo real. O aplicativo é a nova ferramenta da PRF para facilitar a vida dos usuários, que cortam as rodovias federais do Espírito Santo. Agora que está chegando as festas de final de ano, verão, séries escolares, então muita gente tem dúvida em relação a cadeirinha, se pode levar prancha ou não, se pode levar bicicleta ou não e como que é o transporte mais seguro desses objetos. Então esse telefone da PRF veio para facilitar a vida do usuário. O aplicativo vai permitir que motoristas que passam por rodovias federais do Espírito Santo possam ajudar a fiscalizar as estradas. Através do app, o compartilhamento de informações e também de imagens vai se tornar mais rápido, resultando em mais agilidade no atendimento da Polícia Rodoviária Federal aos motoristas e motociclistas. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal de outubro de 2014 a setembro de 2015, apontou os dez trechos mais perigosos das rodovias federais. São locais onde mais ocorrem acidentes graves, que resultaram em mortes ou feriram alguém gravemente. O Espírito Santo aparece em primeiro lugar. O trecho mais perigoso está entre os quilômetros 260 e 270, na BR-101 Norte, na Serra. Em um ano, 115 acidentes foram registrados. Na semana passada, através do aplicativo, com o apoio dos usuários, a PRF quer diminuir esses números. Toda vez que vir alguma situação, que ele queira fazer alguma denúncia, o motorista dirigindo de forma irregular, alguma situação suspeita, ele pode acionar a gente também pelo WhatsApp. Se ele estiver sozinho no veículo e quiser fazer alguma denúncia, quiser falar com a PRF, ele tem que parar num local seguro para poder falar com a gente. Anote aí o WhatsApp da PRF, 996505789. Bandidos atacam viatura da PM apedradas. Vidros quebrados e uma viatura destruída. As pedras usadas pelos criminosos ficaram no capu do carro. Dentro do veículo, pedras e lajotas. Armas usadas por vândalos. A imagem é chocante e mostra como os bandidos respondem ao trabalho da polícia no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Ontem à noite, durante uma abordagem a um grupo de rapazes, os militares acabaram sendo vítimas de um ataque. Duas pessoas foram presas. A primeira foi Kellen Cristina Matos Cruz, de 40 anos. Traficantes dispensaram 77 buchas de maconha quando avistaram os militares. E enquanto estavam sendo abordados, Kellen apareceu e tentou fugir com a droga. Tentou retirar esse material do local para poder guardar para os traficantes, posteriormente. E ela foi detida. Nesse momento, os criminosos ali, ou pessoas que são desocupadas e que trabalham para o tráfico local, eles acabaram por impedir, tentar impedir o trabalho da polícia de fazer a detenção da moça também, que foi detida. E começaram a pedrejar a viatura do lado de fora. Para chamar a atenção realmente dos policiais e deixá-los numa situação de fora ali de controle. Kellen já tem passagem por tráfico e usa tornozeleira eletrônica. E foi por conta da abordagem à Kellen que a confusão começou. Isso porque os militares estavam perto demais de chegar a uma das bases do tráfico. Foram cerca de 15 pessoas armadas com pedras que começaram o ataque. Uma pistola calibre .380 e uma pistola 9mm adaptada para dar rajadas de tiros. Na casa também foram encontradas munições e carregadores de pistolas. Uma farda do exército estava escondida em um dos cômodos. Erlan Tiago Oliveira, de 26 anos, também foi preso. Ele estava com a chave da residência usada como depósito. Novas vagas de estacionamento em rotativo da capital. O parquímetro é uma cobrança para o motorista parar o carro em uma vaga na rua. É só estacionar, digitar a placa, colocar as moedas e retirar o ticket. Este sistema começou em novembro de 2014. E agora mais vagas estão sendo adaptadas ao estacionamento rotativo. São 194 novas vagas na Praia do Canto, em Vitória. Já em Santa Lúcia, serão 121 na rua Misael Pedreira. A Associação de Moradores e a Associação Comercial solicitou que fosse feita a expansão aqui para o final do Chapô Prevô e a Constante Sodré. E que a gente está atendendo a essa reivindicação e iniciando hoje o funcionamento. No início, a cobrança gerou opiniões diferentes. Na verdade, existem até hoje as pessoas que são a favor e as que são contra. Você não pode querer que só quem tem dinheiro possa explorar o espaço pago pelo IPTU. Tudo isso aqui foi nós que construímos, foi nosso imposto. E chega agora, se impõe a quem quer estacionar o veículo um pedágio. Se você fica o dia inteiro parado com o seu carro, você não dá oportunidade a outras pessoas. Ou até ir ao médico, ir na casa de alguém. Então eu acho interessante a rotatividade, sim. Por quê? Não é um absurdo, é um preço legal. De uma hora para outra você paga um flanelinha, que se você der dois reais aí ele fica com raiva. Então eu acho interessante, sim. Para mim funcionou. O estacionamento rotativo completou um ano no mês passado, desde a sua implantação. Os primeiros bairros a receber o parquímetro foram a Praia do Canto e Santa Lúcia. Depois a cobrança foi para o centro e recentemente está na Vila Rubim. Além das novas vagas que surgiram hoje na Praia do Canto e vão surgir na quarta-feira em Santa Lúcia, a expansão também vai acontecer em outros bairros a partir de 2016. O pagamento hoje é feito com moedas ou um cartão pré-pago. Mas a partir do próximo ano, um aplicativo para celular também vai poder ser usado para pagar no débito ou no crédito. Concordando ou não, a cobrança existe. E o dinheiro arrecadado, por lei, deve ser usado em benefícios para a sociedade. 50% do recurso é utilizado na sinalização do próprio bairro, da própria região e a outra parte na demais sinalização da cidade de Vitória. A expectativa é que o aplicativo seja implantado em janeiro. E a seguir, casal entra em loja e furta mais de mil reais em perfumes? A gente já volta. Flagrante de um casal agindo em uma loja de perfumes, foi num shopping de Jardim Camburi, em Vitória. Enquanto a comerciante atende uma cliente, o casal entra no estabelecimento. O homem se mostra interessado num produto. A mulher aproveita o momento de desatenção para colocar vários perfumes na bolsa. E para disfarçar, ainda ajeita a vitrine. O prejuízo foi de mil reais. Esse é o terceiro furto à loja em seis meses. Para você, uma boa noite. Até amanhã.